E nós fizemos a final da Copa, primeiro Copa Betinho Social e Cultural, né, grande Betinho, abração Betinho, tamo junto e misturado, tivemos diversos apoios aí, depois a gente coloca os apoios todos aí individuais, né, pra agradecer sempre, e tá aqui o talismã, ficou com o terceiro colocado, né, um grande jogo do talismã aí também, pegou a terceira colocação, e daqui a pouco a gente fala do finalista e do segundo colocado, o coelho, né, o nosso querido Jonathan também foi um dos patrocinadores desse evento, tá aí as fotos do talismã, que eu fiz lá na final, né, além da nossa cobertura, a gente também fez a foto lá pra galera, foto só de premiação, tá, não foi foto de jogo, só de premiação, abertura e premiação, Olha o Betinho, o Apolo, o grande Apolo, tamo junto, Apolo, né, galera toda aí, o Anderson aqui também, nosso querido vereador, tá aí a galera, o Betinho, o Anderson aí, tá aquele abração, aqui o Jorjão, aquele abração aí, tá, a lismã, o terceiro colocado da Copa do Torneio do Betinho Social e Cultural, tamo junto, Quer assistir lá a final, só acessar o nosso site, nosso YouTube, né, falandoesportes.com.br, lá, você vai curtir tudo a final aí que teve.